Welcome to my channel Já tá gravando? Yes! Hi beautiful people, it's me, Igor Jansen Welcome to my channel Para com isso, bilingues Sejam muito bem-vindos, eu sou o Igor Jansen Deixa seu like aqui, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada e compartilha O canal pra todo mundo, compartilha pra aquele seu amigo Que você sabe que vai gostar aqui dos nossos vídeos Compartilha, chama pra conversar também Que daqui a pouco eu lanço umas fofocas Lanço umas notícias inéditas aqui E aí vocês podem fofocar juntos, fechou? Como vocês já devem ter percebido O vídeo de hoje é sobre Língua inglesa, sobre o inglês Eu mostrando todos os meus dotes Americanos, ingleses, australianos E canadenses, depois de um Currículo gigantesco, volta do mundo Mais de 142 países Para, para, eu sei, eu sei Sou modesto, queria conversar com vocês Sobre o inglês, inglês Que é a língua universal, você sabe porque Eu tive essa ideia de vídeo, porque eu acabei De sair de uma aula de inglês, julho tava Meio parado, por conta das férias a gente já voltou com tudo E aí eu resolvi Que sai com a cabeça explodindo Uma hora de conversação, entendendo nada Misturando português com inglês Com porto espanhol Rapaz, sua cabeça sai bugada Mas é importante E a ideia é o seguinte Agora eu tô trocando uma ideia Todos os dias com uma pessoa que tem um inglês nativo Que fala inglês lá que mora Desde Mirada Desde pequeno lá nos Estados Unidos A gente tá trocando uma ideia pra que seja uma conversação Não que seja uma aula Verbo to be, it was, it were Essa coisa não A gente fala sobre diversos assuntos Série, filme A gente fala sobre o que que tá acontecendo no mundo hoje Fala sobre a economia suíça Franco Não, disso a gente não fala Que eu não faço a menor ideia do que que seja Mas a gente conversa bastante O inglês do dia a dia Como se eu realmente estivesse morando lá Conversando com um amigo Batendo um papo Querendo ou não Pra as propostas que a gente receberá Já recebeu E acontecerão se Deus quiser Precisa ter o inglês, né papai? Precisa ter o inglês na ponta da língua E o inglês que seja de adolescente Seja da nossa área Essa pessoa me ensina bastante gírias Quando eu falo alguma coisa Ela diz, ó Nesse caso você pode falar Tanto isso, tanto isso, tanto isso Que lá é bastante usado Isso daí é uma das coisas Que mais me chamou a atenção Nesse tipo de aula E minha gente O inglês passou a ser uma língua básica Então você precisa Fora no Brasil Precisa se falar português E consequentemente falar inglês Porque inglês Ele dá um suporte Pra qualquer tipo de profissão Carreira Qualquer ideia Que você for exercer O inglês é necessário Então ele é básico Ele é essencial Você precisa ter Em qualquer outro lugar do mundo Que você for Você vai conseguir Conversar em inglês Você vai criar novas oportunidades Na sua profissão No seu trabalho Se você falar inglês Hoje em dia Você não precisa ter uma aula Caríssimo Pra você aprender inglês Muita gente já aprende inglês Ouvindo música Filmes Com legenda em inglês Legendado Of course Lendo livros em inglês Quando você vai procurar no YouTube Tem várias coisas Várias pessoas Tendo uma hora de conversação Mamãe mandou lavar a louça É chato Coloca uma conversação em inglês Coloca um audiobook Você vai ouvindo Vai ouvindo Vai deixando o seu ouvido acostumar Quando você menos espera Você tá falando inglês Tá conseguindo dialogar Com uma pessoa nativa de lá Seja dos Estados Unidos Australiano Seja da Inglaterra Qualquer lugar que for O inglês básico Você vai conseguir falar Em todo lugar do mundo Além Como eu disse Ele dá um suporte Pra subir cada vez mais Vocês meus queridos Minhas lindas Possessivas Maravilhosas Esse recado é pra vocês Eu recebo muita gente dizendo Nossa Ivo Eu quero ser ator Eu quero crescer na minha profissão Me dá um norte Me dá uma mensagem De ajuda Uma ajuda que eu lhe digo É isso Vamos aprender inglês Tem aplicativo Só baixar no seu celular Você ficar ouvindo audiobook Seja entrevista Seja uma conversação Isso é maravilhoso Eu digo isso porque Eu faço bastante Quando eu tô lavando louça Quando eu vou fazer alguma coisa Quando eu vou fazer Uma comida pra mim Quando eu tô Arrumando a casa Arrumando meu quarto Coloco isso E isso me ajuda muito Me ajuda demais Até porque Quando a gente quer ser ator Vou dizer no meu caso Quando a gente quer ser ator Atriz Quando a gente quer entrar nesse ramo A gente não sonha baixo A gente não dá limites A gente quer ir longe A gente quer Hollywood A gente quer internacional Quanto mais coisas Países A gente viajar Melhor pra gente Não é verdade? Eu tô mentindo É degrau após degrau Mas a gente também sonha Ir pra fora Fazer um filme internacional Uma série internacional Daqui a pouco Eu tô que nem o JJ Other Banks E tem aplicativos Sites hoje Que se você pesquisar Você consegue entrar em ligações Com outras pessoas De outros países Vocês sabem muito bem Não vou falar o nome aqui Porque eu não vou fazer propaganda de graça Mas vocês sabem muito bem Do que eu tô falando Do aplicativo Do site que eu estou falando Você entra lá Põe a região Onde você quer falar E você já entra em ligação Com pessoas do mundo todo Que você nunca imaginou conhecer Eu tenho inclusive Alguns amigos Alguns exemplos de amigos Que fizeram isso Criaram amizade Com nativos Vamos supor A pessoa tava querendo aprender francês Colocou lá a região Encontrou vários francês E foi uma ajuda mútua Um ajudava o outro Ou seja O francês queria aprender português E o meu amigo queria aprender francês Então eles começaram a conversar Fizeram amizade E isso é muito importante Quanto mais você conseguir falar Conseguir estar em contato com a língua Melhor pra você Mas antes eu só quero dar um alerta Pra quem for menor de idade Se for fazer um cadastro Colocar nome E-mail Qualquer coisa Em um novo site Ama papai Chama mamãe Um responsável por perto Vai sair cadastrando Colocando seu nome em Deus E o mundo No site que for não Fechado? Coloca o like aí Pra ver se tá fechado mesmo E é isso aí meu povo Hoje fiz questão de gravar esse vídeo aqui Porque eu acabei de sair De uma bola de inglês A cabeça ainda tá estourando aqui Ainda tô processando Tudo que a professora Vugo Amiga diz Exatamente Mas eu precisava chamar a atenção pra vocês Porque eu sempre digo a vocês Que a gente precisa aprimorar Nossas habilidades Seja de instrumento Seja estudando Lendo um livro Tô postando nas minhas redes sociais Inclusive Edição Coloca aí as minhas redes sociais Pra galera No seguir Tô sempre colocando E sentindo vocês Sobre livros Sobre tudo E é muito importante Estudar Minha gente Seja na escola Seja lendo um livro Onde você Qualquer área que você quiser Existe um livro Contando sobre Então eu quis fazer esse vídeo Pra falar da importância Que é uma língua nova Principalmente o inglês Se você quer aprender mais Quer virar poliglota Fih Vá longe Invejo você Porque é incrível Eu queria aprender Muitas línguas também Hoje eu tô focando Bastante no inglês Lógico Tem trabalho Tem escola Vai encaixando lá Tudo certinho Mas o inglês É importantíssimo Minha gente Então segue a dica aí Pra lavar a louça Vai fazer alguma coisa Coloca um audiobook Vai no YouTube Coloca gente conversando em inglês Mas tem horas e horas Da galera falando Quem gosta de podcast Tem também Eu indico bastante O importante é estar em contato Com o inglês Fechado? Beleza? Combinado? Coloca aí nos comentários Quem é que vai começar Quem é que vai fazer Esse método aí Que eu ensinei pra vocês Põe aí Quero ver Vamos junto Fechou? Ó, espero muito Que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Tentando incentivar vocês Ensinando uma coisa a mais Tentando aprimorar E dar um incentivo Pra quem já Tava há um tempo Mas tava perdendo A vontade e tudo mais Tô aqui pra te dizer Isso é um sinal Volte Recomece Vamos com tudo Que a força de vontade é nossa Vamos fazer isso junto Papai Ó, o cheiro no cangó de esquerda Valeu Liga ou desliga Um beijo pro pessoal do chat E fui